Questão 24. As concepções de democracia deliberativa e de democracia ativista reapresentadas no texto tratam como imprescindíveis, respectivamente, né, respectivamente é seguidamente, em ordem. Então, quer saber, né, as concepções aí de democracia deliberativa, o que é democracia deliberativa? Democracia que fala, analisa, reflete de democracia ativista, né, que faz movimentações aí, né, apresentadas no texto. Então, no texto são apresentadas elas, é trata, é imprescindivelmente, né, imprescindível, né, que é rápida, é, respectivamente o quê? Então, vamos lá. A democracia deliberativa afirma que as partes do conflito político devem deliberar entre si e, por meio de argumentação razoável, tentar chegar a um acordo sobre as políticas que seja satisfatório para todos. Depois, a democracia ativista desconfia das exortações à deliberação por acreditar que, no mundo real da política, onde as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e resultados, processos democráticos que parecem cumprir as normas de deliberação, geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos. Ela recomenda, portanto, que aqueles que se preocupam com a promoção de mais justiça devem realizar, principalmente, atividades de oposição crítica, em vez de tentar chegar a um acordo com quem sustenta estruturas de poder resistentes ou delas se beneficia. Aí, né, tá a fonte, então, até se falam sobre, um pouco sobre a democracia deliberativa, né, que ela tem por meio aí da argumentação, pra tentar chegar a um acordo, né, de políticas aí, e a ativista, ela desconfia de exortações, né, na deliberação mesmo, né, por acreditar em que no mundo real da política, né, ela tenta aí, né, acabar aí com a desigualdade, né, de processos aí democráticos, né, da democracia, e fala que ela tá perniciando mais os poderosos, então tenta acabar com isso, né, preocupar aí com um lugar, né, mais justo, então, essa é a ativista. Aí, né, como a gente já viu, quer saber, né, as concepções aí da democracia, da ativista aí, da primeira deliberativa aí, da ativista, Elas tratam aí, imprescindivelmente, de que a decisão da maioria e a uniformização de direitos, decisão da maioria, assim, não é bem a decisão da maioria, pelo contrário, não quer a maioria, digamos assim, né, quer todos, não a maioria, digamos assim, e também não é bem, assim, é um pouquinho de uniformização de direitos, sim, mas não é só da maioria, pelo contrário, de todo mundo, e não só de uma maioria aí, pelo que o texto tá dizendo, né, então, não, é, não esse ponto aí. B, a organização de eleições em movimento anarquista, não, não é bem, né, organizações de eleições, como é estranho aí, eleições em movimento anarquista, podia ter confundido, né, que, no que é anarquista, que defende aí a liberdade individual, mas, mesmo assim, foge um pouquinho do tempo, né, do texto aí. Então, não, sim, a obtenção de consenso e a mobilização das maioria, sim, né, a obtenção de consenso, porque o consenso, né, pra chegar, é, o consenso aí pra chegar, é, até o, o resultado aí, né, de todo mundo, o que que é? O consenso da deliberação. O que é o consenso da deliberação aí? É o consenso, né, de todos, analisar, refletir, né, o consenso de todos, até da minoria, de todo mundo. O consenso, que é a deliberativa, e a mobilização das minorias, que é a democracia ativista. Então, sim, tá, em ordem, consenso, deliberativa, minorias, ativista. Então, se, D, a fragmentação da participação e a desobediência civil, participação, fragmentação da participação, essa ficou meio assim, também, meio estranha, né, é, não trata muito aí da fragmentação da participação. Podia ser pegadinha, mas você não é. Nem desobediência civil, olha a pegadinha aí. É, penso que o ativismo vai em uma desobediência aí da sociedade, não, pelo contrário, né. É, o ativismo aí, é, como todos, população civil, essa ficou meio estranha, e é a imposição de resistências e o monitoramento da liberdade. É, essa também ficou meio estranha, a imposição de resistência. Não, pelo contrário, né, deliberar aí é todos, não é uma imposição, e sim uma chegada de acordo aí pra todo mundo, pra ninguém ficar de fora, né, e movimento, e monitoramento, perdão, da liberdade, não. Podia confundir um pouquinho, mas não é bem monitoramento, e sim todos aí. Então, tem que tomar muito cuidado, porque essas questões dá pra confundir muito. É só prestar atenção e ver o que realmente tá no texto que você consegue fazer. Geralmente, as questões que falam no texto, é pra observar o texto, e pode ser interpretação sim de texto. Então, fica ligadinho aí no texto. Quando pedir no enunciado texto, prestar atenção no texto. Só lembrando aí, né, que a gente tá aí no período de revisão do Enem 2021, ele tá de portas abertas. Então, deixe o seu comentário aí. Se você quiser que o seu comentário apareça nos nossos vídeos, é só você colocar aí, hashtag, eu na revisão, uma energia. E também um comentário, né, do José Carlos Maciel. Ele comentou assim, bom, a gente me agradece, viu, José? Então, se você quiser aí, viu, gente, é só colocar a hashtag, eu na revisão, uma energia. E aí, a gente pode ser o comentário.